Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui novamente e agora com o sétimo episódio da websérie O Mundo Empreendedor, Expedição Israel. Como vocês já sabem, estamos aqui toda quinta, uma e meia, sempre com um convidado de peso, falando sobre os assuntos mais relevantes no ambiente de inovação e empreendedorismo aqui em Israel, um dos maiores polos tecnológicos do mundo. Eu sou o Daniel Escaba, CEO da EBI Tech, que tem aproximado esse rico ecossistema de inovação de Israel do público brasileiro. Já estou em Israel há 30 anos, vivenciando inovação e tecnologia, desde a faculdade, passando pelo exército e em toda a minha carreira profissional. E agora, aqui com vocês, mergulhando nesse mundo de inovação e empreendedorismo. Antes de chamar o nosso convidado de hoje, gostaria de chamar a nossa de sempre, Bárbara. Bárbara, tudo bem? Olá pessoal, tudo ótimo, Daniel? Bom, como vocês já sabem, quem acompanha aqui o nosso quadro já está acostumado, mas eu vou apresentar alguns materiais complementares para quem quer continuar se desenvolvendo. Então, se você acessar o nosso manual de bordo, que está aqui embaixo do Daniel, você vai ter acesso também ao artigo empreendedorismo online, marketplace ou loja virtual, por onde começar? E também ao artigo veja como criar seu e-commerce e o que você precisa saber para ter sucesso nesse mercado. Além disso, vim convidar também todos vocês a participarem do nosso insight premiado. E o que é o insight premiado? Durante a nossa transmissão aqui, basta você tirar um print da tela de um momento bem bacana, aquele momento que você sente que é um insight mesmo que vai arrematar todo mundo. Você posta ele no seu Instagram Stories, marca a roupa Grupo Voito e coloca ali qual é esse insight. Postando, você já vai estar participando e pode ganhar um kit Voito ou um livro do Excel. Então, uma nova oportunidade aí para você que quer continuar se desenvolvendo, crescendo mais na sua carreira, com certeza é uma ótima oportunidade. E por fim aqui, convidar todos vocês a comentarem aqui, trazer seus insights também nos comentários, deixarem o like aqui no vídeo e, claro, se inscreverem no canal para ficar por dentro de tudo que a gente vai trazer aqui para vocês. Maravilha, Bárbara, brigadíssimo. E agora, pessoal, eu gostaria de convidar Marcelo Treisman para esse bate-papo sobre as tendências das plataformas digitais, como empreender no mundo virtual. Olá, Marcelo, tudo bem? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Marcelo. Fala, Daniel, tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês, de bater um papo sobre esse ambiente aqui de startup, high-tech, em Israel. Só um pouquinho sobre mim, eu sou brasileiro, carioca, estou em Israel desde 2007, sou formado em advocacia, vim para cá para... Era um sonho desde criança, né, de vir morar em Israel, com essa dificuldade, né, de revalidar o diploma. O direito é uma profissão muito focada no local onde você nasceu, você está vinculado às leis locais, e fazer esse move, fazer essa mudança não foi uma coisa fácil. Eu estou aqui, então, desde 2007, eu estou trabalhando na UICS desde 2011. 2011. Hoje eu trabalho no Departamento Jurídico do UICS, eu trabalho, a gente é dividido em alguns times, eu estou dentro do time de compliance de produto, adequação do produto e nosso serviço a todos os mercados, não só o mercado brasileiro. E a parte de privacidade, que é uma parte, é um ramo do direito, né, a data privacy, super novo, é algo que eu não cheguei nem a estudar quando eu estava na faculdade, então é um tema muito em voga ultimamente, no Brasil tem uma legislação também recente sobre isso, mas na Europa já tem há dois, três anos. Essa é a minha função, eu sou advogado nesse time aqui na UICS. Maravilha. E Marcelo, você podia dar um pouquinho, um passo para trás aqui em relação à UICS, porque para algum do nosso público que não conhece, a UICS se tornou uma empresa, praticamente uma referência no mundo inteiro em relação à construção de websites. Então, você podia contar um pouquinho como essa empresa surgiu e como que ela conquistou esse espaço no mercado mundial? Claro, sem dúvida, sim. A UICS foi criada em 2006, ela foi fundada em 2006. A lenda que se fala aqui, são três sócios, dois irmãos e um amigo. Eles estavam sentados em uma cidade aqui de Israel, onde eles moravam, em Petartikva, e estavam decidindo qual seria, eles já tinham tentado construir um negócio próprio, são pessoas que saíram de batalhões de inteligência do Exército, é muito comum, né, pessoas que saem desses batalhões de inteligência, que trabalham com tecnologia, eles abrem empresas voltadas para tecnologia, eles já tinham tentado antes algumas outras, outros negócios, alguns deram certo, alguns não, eles estavam sentados na mesa de jantar, decidindo qual ia ser a próxima aventura deles. decidiram, e eles falaram, bom, agora que a gente decidiu, temos aqui um nome, a gente precisa construir um site, né, para explicar essa nova ideia, colocar essa nova ideia para o mundo, ter a nossa presença online no mundo. E quando eles foram sentar, eles perceberam que era difícil. Para você ter um site, naquela época, você precisava saber alguma coisa de código, saber programar. E nessa ideia, obviamente, já tinham algumas ideias jogadas no mundo sobre esse conceito, né, de uma forma fácil de você construir um site, e ali, eles migraram, antes de começar a empresa que eles tinham pensado, já migraram para essa nova ideia. Cara, aqui tem um grande nicho, né, uma construção de site de uma forma fácil, né. O Wix, hoje, a ideia dela, a ideia do Wix, desde 2006, quando ela foi fundada, é permitir a qualquer um, qualquer pessoa, sem o menor conhecimento de programação, montar um site bonito, com um look profissional, e efetivo, que funcione, sem nenhuma necessidade de programação. É tudo drag and drop, como a gente conhece, como se fosse uma, montar um trabalho em PowerPoint, né, que você coloca ali o texto, você coloca, então, o Wix é tudo drag and drop. Então, só rapidamente falar um pouco do timeline do Wix, para vocês terem uma ideia. Em 2006 foi fundado, em 2008 foi lançado o primeiro editor de site, como é o editor do PowerPoint, né, o editor de site drag and drop, que era uma tecnologia que, hoje em dia, não se usa máscara, a tecnologia em flash. Em 2009, a gente chegou a um milhão de usuários. Uau! Em 2012, a gente aposentou a tecnologia flash, eu até posso falar um pouquinho mais sobre isso. E fomos para a nova tecnologia, a tecnologia da internet, né, você tinha um produto pronto, que estava funcionando, e em 2012 existia realmente uma decisão estratégica da empresa, de, olha só, vamos acabar com isso aqui, porque vai morrer, o flash vai morrer, e foi uma decisão, hoje olhando, foi uma decisão super acertada, né. Começamos do zero, um novo editor, em HTML5, isso foi em 2012. Em 2013, fizemos o IPO, né, a empresa foi listada na Bolsa, com isso a gente conseguiu atrair investimento, trazer dinheiro, a gente conseguiu expandir o número de funcionários, expandir as nossas funcionalidades, trazer gente realmente competente. Você já, você tem o valor que foi esse valuation em 2013? O valuation desse IPO? Acho que foi, a ação inicial foi 16 dólares, só para você ter uma ideia, e hoje a empresa está valendo, hoje, 310 dólares. Uau! 20 vezes mais! Incrível! Sim, é incrível, né. Em 2014, a gente chegou a 50 milhões de usuários, mostrando que a gente estava na direção correta, em 2015, lançamos outro editor, em 2016, a gente lançou uma solução que inclui a ADI, né, que é a inteligência artificial. Eu vou comentar mais sobre isso, é um outro tipo de editor do Wix, que atende uma quantidade maior de usuários, para as pessoas que não têm muito... O editor do Wix, o Drag & Drops, é bom para quem conhece o mouse, né, conhece o teclado, sabe mexer. O ADI, que a gente lançou em 2016, a gente fala que é o editor para as vovós. Você responde cinco perguntas, e essa nossa tecnologia gera um novo site para você, único, não é igual a outro, é um site único, com base em cinco perguntas que você respondeu. Você não tem... Obviamente, depois você pode editar, mudar a cor, mas é um site bonito e efetivo, com... Em alguns segundos, você monta. Ele monta para você. Em 2018, a gente lançou uma nova série de produtos, que não era necessariamente a construção de sites, mas eram serviços auxiliares. Em 2019, a gente chegou a 150 milhões de usuários, e a gente lançou o Wix Code, né, que a gente, eu falei, a gente tem o editor, que é para quem tem algum conhecimento de mouse e de teclado, alguma coisa de computador, conhece algo de computador, você tem o ADI, que é para as vovós, e em 2009 foi lançado o Velo, que é a possibilidade de você pegar a plataforma do Wix e integrar com uma base de dados, através de aí, realmente, abrindo o código do Wix para trazer mais possibilidades, você permitir que o site seja mais profissional, você trazer clientes maiores, né? A gente começou, nesse momento, a estratégia de B2B. Até então, o Wix era só B2C, né? Empresa para clientes final. E hoje, e esse ano, 2021, o Wix bateu a meta de 200 milhões de usuários. Hoje, no Brasil... Eu acho que não posso pensar em mais estar na hora certa, no momento certo, né? Que quando veio essa crise e o Covid, você mencionou exatamente com essa plataforma de inteligência artificial para qualquer padaria, qualquer lanchanete, qualquer um poder ser o seu website. Então, conta um pouquinho o que... Como é que foi a Wix, nesse momento de pandemia, que deve ter sido uma loucura do lado de vocês? Cara, explodiu. Primeiro, a questão... Essa questão de você trabalhar remotamente, a empresa começou a crescer em uma progressão que eu nunca vi. A quantidade de trabalho aumentou. A gente começou a recrutar pessoas. Tem pessoas que eu conheci há dois meses atrás, né? Que fazia parte do meu time, eu só tinha visto ela por... A gente começou a contratar muita gente. Só para você ter uma noção, no meu departamento jurídico, no início de 2020, nós éramos 12 advogados internos. Hoje, nós somos 32. Uau! Por quê? Porque aumentou cooperações, aumentou campanhas de marketing, aumentou a quantidade de serviços que a gente oferece para o usuário. Certamente, a pandemia ajudou a catapultar a Wix, aos números que a gente vê hoje, de 200 milhões de usuários. Mas porque a gente oferece um serviço muito bom e muito fácil. Só para dar uma esclarecida no que é a Wix. A gente falou de plataforma de construção de sites. A Wix, desde quando ela nasceu, a gente fala que ela era uma plataforma horizontal. Era construção de sites. A gente te dava a possibilidade de você ter a sua presença online. Você tinha lá um site com a bauta sobre nós. Você podia escrever um texto de quem era você. Uma parte que era contato e uma parte que você falava dos seus serviços. Era isso. A internet era isso lá atrás. Com o tempo, a Wix, em cima dessa plataforma horizontal, a gente começou a construir as verticais. O que são as verticais? São produtos e serviços específicos para cada nicho. Como assim? Por exemplo, a gente lançou o e-commerce. Então, com um simples drag and drop, você puxa uma loja efetiva, um sistema de loja efetiva para o teu site. Você vai ter uma galeria com produto, a descrição de cada um, o teu visitante vai chegar, vai poder clicar no produto, aumentar, ter a parte do checkout. A gente oferece uma integração com diversos processadores de pagamento. Então, cara, num drag and drop, você tinha uma loja. Além do stores, do Wix stores, a gente lançou o Wix Music. Então, você trabalha com música, é uma banda, um drag and drop, você colocava um player e podia vender as tuas músicas sem a menor necessidade de programação. Você faz o upload, vincula o teu site com algum processador de pagamento e dali, cara, é uma direção ótima e correta para o sucesso. Wix Restaurante, mesma coisa. Imagina, hoje em dia, um cara é dono de um restaurante e você usou o exemplo da padaria. Cara, ele tem contrato, ele quer realmente ter um site, hoje em dia, você precisa ter um site, você precisa aparecer na internet. Ele precisava contratar um programador, ele precisa fazer uma mudança, trocar o preço, o preço que é hoje não é o mesmo que o mês passado. Ele tinha que falar com o programador. No Wix, ele faz tudo sozinho. Ele, com o drag and drop, ele tem um restaurante, um menu, que ele pode vincular com a entrega. Wix Hotels, você é um hotel boutique. Hoje em dia, você tem que colocar o teu hotel num site como o Bookings, como o Alugue Temporada, que comem 20%, 30% de cada reserva. No Wix, você monta o teu site, tem um sistema de hotel, drag and drop, você pode ver os quartos, a descrição. Então, vamos dizer, que você chegou num hotel pelo Bookings, pelo Alugue Temporada, o cara vai falar, cara, da próxima vez que você alugar, aluga aqui pelo meu site, não precisa ir pelo Bookings. Toma aqui um cupom de 5% de desconto. O Wix não cobra porcentagem por venda, nem no seu e-commerce, nem no seu restaurante. O nosso modelo de negócio... Fala, você quer perguntar? Me interrompe, cara, senão eu não paro de falar. Eu sei. Eu queria, você está contando assuntos tão básicos que faz sentido para o mundo inteiro. Você mencionou de 200 milhões de usuários, eu tenho certeza que vocês estão em dezenas ou até mesmo centenas de países. como uma plataforma que está tocando o básico de cada negócio no mundo inteiro nasceu nesse país pequeno de 10 milhões de habitantes que é Israel? Tipo, o que esse ambiente proporcionou para o Wix se transformar no que ela é hoje? Cara, o Wix está inserido nesse ecossistema que a gente chama aqui, que é a Startup Nation, a nação das startups. tem muito estudo sobre isso, tem um livro que foi lançado em 2009 que conta quais são esses ingredientes, eu posso citar alguns. Só para você ter uma ideia, o Wix, não, o Israel hoje é um dos países que tem o maior número de startups per capita, o maior número de engenheiros per capita, uma das maiores, um país, o país, o terceiro país depois de Estados Unidos e China que tem o maior número de empresas listadas na Nasdaq. Como que um país de 8 milhões e meio, 9 milhões de habitantes consegue ter esse sucesso nesse ambiente de high-tech? Então, só para citar alguns que eu me lembre do livro e vou depois emendar em outra coisa, mas eu acho que são cinco ingredientes principais que formam esse ecossistema. Primeiro é a educação. Em Israel, a educação é um valor, você tem sei lá, seis universidades israelenses estão entre as 100 melhores do mundo. A universidade hebraica de Jerusalém hoje tem oito prêmios nobios. Cara, não é algo comum de um país tão pequeno. você tem o maior número de cientistas e engenheiros percabe, tem um número que falam que a cada 10 mil funcionários em Israel você tem 150 cientistas e 200 engenheiros. Então, a educação como valor, a educação em Israel, a educação básica, a educação depois do ensino médio, ela é muito boa. Eu conheço você, nossos filhos são amigos, nossos filhos estão, meus filhos estão em escola pública aqui. Israel é uma escola muito boa. é muito, o conteúdo é muito bom, é muito bem apresentável, a educação é o valor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é políticas governamentais. Israel é um país que tem uma ausência de riquezas naturais, não tem área para plantação, área para gado é limitada. Você não tinha como fazer o país crescer economicamente nessa economia mais comum. Israel, desde cedo, entendeu que a high-tech, a tecnologia, ia ser um grande vetor para a economia israelense. Então, só para você ter uma ideia, hoje, 40, 50% das exportações de Israel é high-tech, não é laranja. Antigamente, a gente vinha aqui para os programas de colher laranja, não. Mas essas políticas governamentais que, ao longo do tempo, foram criando um arcabouço jurídico dentro do país, na legislação do país, que favoreceu a vinda de investimento. É fácil trazer investimento estrangeiro para Israel. Em comparação com o Brasil, não dá nem... O que está acontecendo agora, esse ano, tipo, eu já mencionei e outras pessoas mencionaram que no ano passado teve um recorde de investimento em Israel de 10 bilhões de dólares comparado com o Brasil, que foi 1 bilhão. Quer dizer, 10 vezes mais num país de 20 vezes menor população. Esse ano, até no fim do primeiro trimestre, já foi 5 bilhões. Quer dizer, já está o dobro do ano passado que foi o recorde de todos os tempos que é 10 vezes mais do que o Brasil, que é 20 vezes maior. É realmente o maior investimento é muito importante. Sim, então, é isso aí, cara. E aí, sei lá, completando, você falei, educação, política governamental, o exército, né? Aqui, o exército tem um fator muito importante na vida da sociedade, no mindset da sociedade. O homens aqui vão servir o exército dos 18 aos 21 anos, três anos, e a mulher, mulheres por um ano e dois anos, né? Sim ou sim, não tem muita escapatória, obviamente, você tem aqui e ali algumas exceções, mas, Israel, a gente, óbvio, todo mundo conhece a situação, o conflito, a gente vive hoje um conflito que a gente define como assimétrico, né? Você não está lutando contra um exército com uniforme de exército, bem estruturado, bem definido, é uma guerra assimétrica que a gente fala aqui. então, se as maiores guerras e conflitos militares de antigamente, quem tomava decisões morais, por exemplo, jogar ou não jogar uma bomba nesse local, permitir ou não permitir esse tipo de ataque, as decisões morais eram tomadas por grandes generais com muita experiência. Nesse tipo de guerra simétrica, jovens, né, comandantes, estão ali com todo o seu batalhão que são mais jovens do que ele, eles estão entrando em algumas cidades para lutar contra um exército não estruturado, sem uniforme, as decisões morais, aquele cara que está ali, ele é um terrorista ou não é? Ele é alguém que vai causar algum dano para o meu batalhão? Não, a decisão moral sai daquele general com 70 anos de idade passa para um jovem de 23, 24 anos que é o comandante. Então, existe essa carga, né? Quando sai para o mundo empreendedor que tem que tomar decisões rápidas, mercado, não sei o que, contrata, não contrata, muda o código de flash para HTML5 e tal, você já fica no sangue essa capacidade de decidir. Exatamente, capacidade de liderança, trabalho em equipe, o network, né, que é formado ali no exército é muito forte, os caras que saem dentro do exército vão com aquele grupo até o final da vida, a gente sabe. E, obviamente, dentro do exército também, você tem o contato com o top, o creme de la creme da tecnologia em Israel. Então, coisas que não estão nem no mercado ainda. Então, esse é o terceiro fator, o terceiro ingrediente, né? O quarto, a quarta coisa que eu posso falar, cara, é a imigração. uma vez perguntaram para o ex-presidente de Israel, Shimon Peres, qual era a lei mais importante de Israel. Ele falou que a lei mais importante de Israel, e eu concordo com ele, é a lei do retorno, que é a lei que permite todo judeu que tem até terceira geração judeu, se teu avô é judeu, você pode imigrar para Israel, vir morar em Israel e você ganhar muitos direitos e benefícios. então, alguém que imigra, que sai daquela zona de conforto e vai para outro lugar, ainda que tenha todas as boas razões, ela vem, é uma pessoa determinada, é uma pessoa que está disposta a falhar, né? Em Israel, a gente vê muito isso, a falha, quando você falha, não é um ponto que te coloca em desvantagem. se você vai pegar um investimento ou se você está fazendo uma entrevista de emprego e você comenta alguma falha, é algo que é bem visto. Cara, se esse cara falhou aqui, ele tem a capacidade de aprender, então, isso ele não erra mais, né? É uma vantagem, algum cara que tentou, falhou e está aí, entendeu? Botando a cara. Isso, a imigração dá muito, né? E obviamente conhecer... Eu queria mencionar, e eu queria dar em relação à imigração um outro ponto puramente financeiro, Marcelo. Se você olhar o seu caso, você mencionou, por exemplo, que os seus filhos, os meus filhos, que estão numa escola pública, no fim da escola pública, digamos que eles iriam para a faculdade, que são, que ela não é de graça, mas ela é muito subsidiada, praticamente grátis. Só então que ele vai virar. Então, olha o seu caso, você já chegou no Brasil como um advogado, e hoje aqui, você está aqui trabalhando, pagando impostos para o país. Se você tivesse nascido aqui, você teria recebido 18 anos de ensino básico grátis, pago pelo país, faculdade praticamente grátis, pago pelo país, três anos de exército, que é esse ensinamento que você mencionou antes, pago pelo país. Quer dizer, você teria 25 anos de investimento no país financeiro para se transformar no Marcelo que você é hoje. E na imigração, receber um Marcelo educado, com experiência de advogado do Brasil, pronto para trabalhar e pagar impostos para o país. Quer dizer, também do aspecto financeiro, a imigração é incrível para o país. É incrível. E não só isso, porque a gente chega com a cultura, com a cabeça do local de onde a gente veio, que o israelense não tem. E o idioma, óbvio. E o idioma. Então, cara, sem modéstia à parte, não precisa ser eu, mas se não tivesse um brasileiro aqui, é muito difícil para uma empresa, qualquer que seja, navegar no que é o Brasil, entender a cabeça. Muitas vezes eu tenho que acalmar, cara, é assim, calma, vai escrever, o cara não responde. Tem alguns problemas no Brasil, a questão do horário, a questão do jeitinho, a questão, o brasileiro, é uma impressão daquilo de... Nunca fala transparente que não dá ou que não quer. Sempre, né? E aí eu já falo, o cara não quer, nem adianta, não vai. Tem sorriso, tem nada para que sorriso. Não, ele falou para mim para ligar, para ligar semana que vem, não liga, não liga, vai perder teu tempo. Estamos esperando o quinto mandamento, qual é o quinto mandamento? Ele fala também no livro, o quinto ingrediente é uma palavra israelense chamada chutzpah, que é difícil, não tem uma tradução perfeita para o português, mas é a informalidade, né? Israel tem essa questão, apesar de ser, ter a base no exército, é dentro do trabalho, do mundo profissional, é anti-hierárquico. Eu já vi pessoas falando para o chefe, sabe? O cara está apresentando em uma reunião, alguma coisa, o cara fala assim, cara, vai dar M, não faz isso, não faz, porque, e existe essa abertura, né? Não só internamente dentro da empresa, como eu acho que existe essa informalidade na hora que o israelense está negociando, por ser tão transparente, o cara fala o que ele acha, o que ele, não tem muito senão, não tem muita formalidade. Essa questão da hierarquia, tem um ponto bem interessante aqui em Israel, porque aqui em Israel, para o público brasileiro que não conhece, as pessoas têm que também, durante a reserva, durante quase 20, às vezes 30 anos, que também têm que continuar indo para o exército. Então, o que acontece em muitos casos que você é meu chefe no trabalho. Agora, quando a gente vai junto para o serviço da reserva, eu posso ser seu capitão, porque eu era seu capitão no exército. Quer dizer, então, opa, a hierarquia não existe mais, se tornou uma coisa horizontal, porque aqui, você é meu chefe, lá eu sou capitão, e ali eu entendo de outra coisa, e acaba quebrando isso, e essa informalidade, de fato, vai muito. Eu queria voltar um pouquinho para você, Marcelo, como advogado, porque se a gente olha os advogados no Brasil, tem o pessoal que está trabalhando nos grandes escritórios de advocacia, ou mesmo até em pequenos, e se estão trabalhando, o sonho, talvez, de um advogado é trabalhar numa grande corporação, seja multinacional ou seja brasileira. Aqui em Israel, você está, como advogado, numa startup, que já se transformou em vida grande, mas nasceu como uma startup. Então, aqui, os advogados que não estão nos escritórios de advocacia querem estar nas startups, that's the place to be, Amelio, no Brasil, a maior parte da minha turma perguntava, quem é que vai fazer concurso público? 95%. Eu acho que esse é o principal caminho, ou era, pelo menos, quando eu estudava no Brasil. Ninguém queria ser advogado, ninguém queria trabalhar em grande corporação, queria ter um emprego público. Mas, falando de Israel, a gente falou, Israel tem o maior número de startups per capita no mundo. é um mercado que suga profissionais qualificados, principalmente que falem línguas. Eu posso te falar o seguinte, eu falei, hoje eu trabalho com mais 31 advogados, todo mundo veio de escritório, escritório de advocacia. Você pergunta para as pessoas, você voltaria? Você voltaria? Ninguém. Eu não consigo mais enxergar, eu não consigo, eu não falo nunca, nunca falo nunca, mas eu não consigo me ver hoje em dia voltando para o escritório, aquele, assim, depois de ter trabalhado na Wix, que a gente falou, é uma startup, hoje em dia já não é mais tanto. O Wix hoje tem 200 milhões de usuários, tem um mercado enorme, um valor de mercado muito grande, a gente está, tem uma coisa que se fala, a gente falou da nação startup, hoje, aqui em Israel já se fala em uma nova definição, que é a nação high-tech. Eu ouvia o CEO da Wix dando uma palestra alguns dias atrás, ele falava, ele falou coisas que eu, acho que ele tem pontos muito sólidos para falar, ele fala assim, em 2, 3 anos, de tudo, se o mercado continuar como está, você vai ter de 20 a 40 empresas israelenses fazendo IPO, sendo listadas na bolsa, o que é uma coisa incrível, em 2013, quando o Wix fez IPO, você só tinha 5 empresas israelenses que tinham feito IPO, então, isso, essas empresas, 20 a 40 empresas fazendo IPO com avaliação, evaluation médio de 3 bilhões de dólares, ele usa um número, ele fala, ok, vai ser 10 vezes 10 vezes 10, em 10 anos, você vai ter 10 empresas israelenses que vão estar valendo 10 bilhões de dólares, e isso é uma mudança, Daniel, esse é uma mudança de paradigma em Israel, porque quando a Wix nasceu em 2006, a maior, o mindset, a ideia, a mentalidade era, eu vou fazer alguma coisa que vai explodir, eu vou vender, as empresas, os investidores queriam sempre que a direção, o CEO, saísse de Israel e fosse morar nos Estados Unidos, era inconcebível, né, você ter o teu headquarter, né, eu esqueci como é que traduz isso para português, em Israel, tinha que estar nos Estados Unidos, a matriz em Israel, e existe essa, existe essa mudança, então, cara, imagina, se você vai ter 10 empresas valendo 10 bilhões, produzindo tecnologia com a matriz aqui, o que isso significa para o mercado interno de Israel, em número de emprego, e não é só em desenvolvimento, né, porque o cara, alguém que é desenvolvedor aqui em Israel, ele é um pedaço de carne para o mercado, ele está sempre recebendo proposta, né, vem para cá, vem para cá, vem para cá, o cara que é um, não precisa nem ser o melhor, o cara que tem alguma noção, porque existe uma demanda muito grande, mas eu não estou falando que é só para esse nicho de profissional, para todo o resto, porque uma empresa, ela precisa, parte de marketing, venda, rede social, olha, olha, olha quanto, é, é, vaga você está abrindo, né, e, obviamente, tudo que vai indiretamente, essas, a Wix contrata empresa de buffet, contrata presente para os funcionários, faz festa, tem VI, tudo, você, movimenta. E todos esses, pessoal que a Wix contrata tem website feito na Wix, né? Provavelmente, com certeza, com certeza. Marcelo, olha, como que depois dessa nossa conversa, o aeroporto aqui em Israel vai estar cheio de brasileiro, hein, porque o pessoal vai querer viver. Eu vou passar teu telefone para a galera, não se preocupe. Maravilha. Marcelo, querido, muitíssimo obrigado de bater esse papo aqui com a gente. Pro pessoal que não sabe, eu e o Marcelo, além de ótimos aqui parceiros, o Marcelo é um grande, grande, grande amigo, um prazer imenso ter você aqui com a gente, Marcelo, contando essa sua experiência. Cara, o prazer foi meu, cara, e um grande abraço, quando vocês precisarem, estamos aí. Maravilha, querido, abraço grande. Beijo grande. Tchau. Bye, bye. Bárbara, cadê você? tchau. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Tchau, Olá pessoal, tô aqui de volta, e olha, esses insights, meu Deus, que assim, deu vontade mesmo de arrumar uma passagem, correr lá pra Israel só pra conhecer. Vamos fingir que só por causa da pandemia eu não tô indo, né? Vamos fingir que é o único motivo, mas o sonho tá aí, um dia eu com certeza, eu tenho certeza aí que vou conseguir fazer uma viagem, conhecer esse ecossistema único e incrível que é em Israel. com certeza. E aí, o principal insight que eu consegui tirar de hoje, e eu acho que todo mundo captou também, foi essa questão dos cinco ingredientes aí pro ecossistema inovador de Israel, né? Então, assim, eu numerei todos aqui. Primeiro, a educação como valor. Segundo, as políticas governamentais, então, realmente o governo dar um enfoque a esse lado. A questão do exército com as decisões morais e tudo mais. A imigração e, por fim, aquela questão da informalidade, né? Também não vou arriscar aqui a palavra, mas essa questão da informalidade. Isso aí, como que é? Rutspa. Rutspa. Pronto, foi. Isso, muito bem. Então, esse eu achei um, os cinco ingredientes realmente que se a gente parar pra pensar, a gente começa a entender melhor, né? Por exemplo, essa questão da imigração. Hoje, a gente ainda vê muitos países no mundo com extrema xenofobia, realmente com essa aversão à vinda de outras pessoas e isso limita também a questão da cultura, da pluralidade, da diversidade que aquele país poderia obter. Além também, né, desse comentário que ele falou que lá em Israel tem o maior número de engenheiros e startups per capita, então, é um dado muito interessante que realmente mostra essa questão da educação. E a questão também do que as pessoas querem, né, dentro do país. Ele falou que aqui no Brasil, a maioria geralmente busca um concurso público, alguma coisa mais certa, sendo que lá em Israel, muitas vezes, o sonho é diferente, né? Realmente entrar ali no mercado, se envolver com startups, com empresas e ter uma experiência muito mais diferente, assim, focada pra esse lado da inovação e tudo mais. O que também mostra, né, um ponto de melhoria aqui na nossa estrutura. Por que não a gente inovar dentro das estruturas governamentais também? Isso mostra que a gente poderia trazer esse ponto também e realmente estimular mais o empreendedorismo, mesmo com concursos públicos e tudo mais. E, assim, pra mim foram insights muito valiosos, Daniel. Muito bom. Pra mim também foi ótimo, Bárbara. E olha só, pessoal, eu queria, de novo, agradecer a você, Bárbara, ao Marcelo, por ter estado aqui com a gente e por vocês, por terem nos acompanhado nesse mergulho ao mundo das plataformas digitais. E, pessoal, vamos ver uma coisa, hein? Porque na semana que vem nós vamos ter uma outra advogada e uma advogada que sim trabalha em um escritório, num dos escritórios mais relevantes aqui em Israel, no mundo da tecnologia. Vamos ter a Ilana Kashmir, uma advogada uruguaia que lidera o Desc da América Latina, do Percoin. que é realmente um escritório muito relevante aqui. Então, pessoal, eu aguardo vocês. A gente se vê na semana que vem. Um abraço grande.